Oi meninas, eu vim trazer uma maquiagem pra vocês, eu vou fazer ela verde com dourado, tá? Eu já tinha feito essa maquiagem verde numa outra ocasião, mas eu achei que a sombra esfarelou um pouquinho Aí eu tentei experimentar com uma outra sombra, ela também esfarela um pouquinho, mas nem tanto quanto a outra, tá? Tá? Vocês ignorem as conversas, eu tô de noitinha, então eu tô com gente em casa Mas eu vim trazer pra vocês essa maquiagem bem pra noite, verde e dourado, espero que vocês gostem A minha pele tá pronta, tá? E eu fiz a sobrancelha e agora a gente vai então pra maquiagem Em primeiro lugar, eu vou mostrar pra vocês a palete que eu vou usar essa aqui da Fenza Ó, tá? E aí a cor que eu vou usar é essa aqui, ó Eu vou usar esse tom de verde aqui, tá? E esse dourado aqui, tá? Em primeiro lugar, já vou colocar o verdinho, tá? Eu acho esse verde fantástico Aí assim, ó, como ela esfarela bastante, eu vou depositar ela aqui, tá? Não vou esfregar ela Porque depois pra limpar a pele é ruim, né meninas? Depois que a pele tá pronta Ó, mas ela não esfarela muito não Olha que tom de verde lindo É um verde bem pigmentado, bem cintilante Olha Lindo, lindo, lindo Vou pegar o douradinho Esse aqui Agora eu vou pegar esse aqui, ó Tá? Com esse outro pincelzinho aqui Vou depositar aqui, ó Ó Tá? Vamos ver o efeito que vai dar Vamos esfumar isso aqui Vou pegar esse E vou dar uma Colocadinha aqui, ó Tá? Ó Dá pra ver? Ó Você viu que ele fechou um pouquinho com o Com o verde ali em cima? Eu vou pegar um lápis verdinho assim, ó Que também é mega impacto Ele é bem macio, tá? E eu vou colocar ele embaixo aqui, ó Ó Colocar embaixo Tem a linha d'água, tá? Olha que linda essa cor Linda, né? Olha que lindo esse verde Aí agora pega esse Pega o pincelzinho E dá uma esfumadinha Com esse aqui, ó Tá? Que é o que tá na pontinha, né? Dá uma esfumadinha aqui, ó Ó Gosto de juntar aqui Eu já falei pra vocês, né? Ó Dá uma juntadinha aqui, ó E dá uma boa Duma esfumadinha aqui, ó Pra ele não ficar Feito isso A gente vai pegar o lápis preto E eu vou passar aqui, ó A gris Com o delineador Bem na raiz, tá? Ó Bem na raiz A sensação de mais pretinho, né? Embaixo a gente vai deixar só com o verdinho, tá? Máscara de cílios Big Impact Que eu adoro Vocês sabem? Bem passadinha, tá? Meninas Meninas Passei a máscara de cílios Tá? Agora eu vou passar O iluminador Esse aqui do Boticário Tá? Eu vou passar aqui Essa maquiagem é bem iluminada, né? Por causa do dourado Acaba deixando ela bem iluminada Ó Essa iluminadora aqui Aí tudo junto Eu vou usar como blush Ó E não vou marcar o rosto Hoje, tá? O batom que eu vou usar É um batom Nude Natura Faces Ele é um nude Bem Luminosa, tá? Olha como ele é luminoso Bonito, né? Ai, tô gostoso E é isso Meus amores Uma maquiagem Verde com dourado Tá? Não usei o lápis preto Embaixo Usei o lápis preto Só como delineador E ficou divino Eu gostei bastante Olha que bonito que ficou Lindo, né? Boca Batom lindo E a maquiagem ficou essa Espero que tenham gostado Dê um gostei no vídeo Inscreva-se no canal E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau